O ex-presidente Lula está de muito bom humor, apesar de indignado com a injustiça de que é vítima. Segundo o Frei Leonardo Boff, que visitou Lula hoje em Curitiba, o ex-presidente disse que o povo não pode sofrer mais. A frase que eles incitam muito, dizendo, eu quero que tenha um futuro bom nesse Brasil, quero que o governo dê certo, mas não quero que acrescente sofrimento a quem já está sofrendo. Então as políticas sociais que vierem não podem piorar a situação do povo, não podem. Ou manter ou melhorar, porque se fizeram o contrário, serão inimigos do povo brasileiro. Então ele está muito animado, eu não encontrei modificação nenhuma, cheio de humor, me contou várias histórias, ria pra caramba e só saí porque os advogados me expulsaram.